Yo galera, e aí, como está? Olha, eu vou te passar umas dicas e expressões pra expressar os principais sentimentos como o amor, raiva, alegria, decepção ou gratidão, tá? E tudo isso de uma forma formal e uma forma informal, que mais entre a gente, tá? Bora lá, o amor, o que se fala? L'amour, amor, tá? Pra falar, tô apaixonado ou apaixonada com ele ou ela, se fala Eu sou amoureux de lui ou dela Eu sou amoureuse de lui ou dela E de uma forma mais entre a gente, pode falar Eu sou dingue de lui ou eu sou dingue dela A raiva, que se fala? La rage E pra falar tô com raiva, você fala Eu sou enervé ou eu sou en colère Eu sou en colère E uma forma mais descontraída, se fala Eu sou vener Olha bem, enervé, vener Eu sou vener Alegria Alegria, que se fala? La joia Alegria, la joia Alegria, joia E pra dizer tô alegre, você fala Eu sou content, eu sou heureux, eu sou itaú E pra mais descontraído E eu sou saucê Eu sou saucê, olha, sauce é tipo molho Sauce de tomate e molho de tomate Uma decepção é E pra falar tô decepcionado ou decepcionada Je suis déçu Je suis déçu E uma outra forma é Eu sou deg Eu sou deg E tipo de goûter Na verdade, o diminutivo de goûter Eu sou deg Que significa Estou desgotado Desgotado E a gente em francês Contrata pra ficar com deg E a gratidão E a gratidão é La reconnaissance La reconnaissance Tem um tipo de reconnaissance que usamos Tipo mais formal que Merci mille fois Tipo te agradeço mil vezes E uma outra forma mais tranquila é Tu déchires Merci Tu déchires Et tu peux déchirer Et tu peux Isso é déchirer E porque não lembro da palavra em português Isso é déchirer Então tu déchires Tipo você arrasou Tá Você arrasou E uma forma também de gratidão Na lógica francesa Tá Com essas Você já consegue expressar Qualquer sentimentos básicos E acho Tipo super indispensável Quando se trata de falar Realmente espero que você gostou Me fala nos comentários Como você se sente agora Em francês Não me enrola Tá Não esquece de te inscrever no canal E de ativar o sininho Para não perder nada A gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau